Oi gente, bom dia, boa tarde, boa lente. Meu nome é Renata, eu sou a média do canal da Macumba. Hoje eu vim ensinar uma magia com o seu tranca-ruas em baré. Essa magia é feita na linha de kumbanda para se livrar do vício da bebida alcoólica. Então, para você que tem um parente dependente, um filho, um amigo, eu já fiz um outro vídeo sobre vícios e alguns esclarecimentos bem interessantes. Quem pode fazer a magia, se o viciado pode fazer, se ele pode ter conhecimento, se faz diferença ele saber ou não, se faz diferença ele concordar ou não, se faz diferença ele ter fé ou não, se isso adquire algum karma. Todas essas informações, esses esclarecimentos estão no primeiro vídeo, tá bom? Vou fazer até uma playlist só para os sobre vícios. Então, vamos para a Macumba. Tá com dúvida? Tem alguma pergunta? Corre lá no vídeo e dá uma olhadinha. Depois você volta aqui e faz a magia. Aprende, né? Para poder fazer. Vamos lá. Vocês vão precisar de um fígado de porco. Renata, o que é fígado de porco? Fígado, gente, não tem fígado de boi? Este é fígado de porco. Nós vamos precisar. Não pode ser cortado, não pode ser mexido, ele tem que ser inteiro. Tudo que a gente faz para magia, gente, não pode passar pela mão humana. Então, se puder comprar fresco no matadouro, melhor. Ai, Renata, não consegui fresco no matadouro. Tá bom, então compra ele inteiro. Conversa com açougue lá, vê o que você pode fazer. Ô, gente, vocês também, né? É um trabalho espiritual. Então, há algumas premissas mesmo para que a coisa seja bem feita. Essa é uma. Um alguidar grande. Alguidar, aquela panela de barro grande, assim, aquele vaso de barro grande que a gente usa para servir para a entidade, o padê ou as oferendas. Um quilo de farinha de mandioca. Um litro da bebida que a pessoa consome. Folhas de cascara sagrada. Ramos. Purchiana. Um carretel de linha preta de costura. Linha comum, tá? Anotou? Agora eu vou ensinar como vocês vão fazer. Vocês vão. Dentro do alguidar, escreva com lápis o que deseja que aconteça com a pessoa que é o alvo da magia. Eu desejo que fulano... Preciso de... Eu não. Desejo que fulano se livre do vício da bebida alcoólica, que ele tenha força para trabalhar, que ele invista este projeto de vida dele que foi parado para a bebida, para questões pessoais, para trabalho, para melhora financeira, que ele invista esse tempo que ele bebe em evolução própria, que busque uma doutrina, uma fé, uma religião. Enfim, faça lá sua cartinha com os desejos. Escreva também o nome da pessoa completa em 14 tiras de papel. 14 nomes, linhazinha reta. Primeiro nome, segundo, terceiro, se puder, data de nascimento. 14 filetinhos de papel. Corta 14 filetinhos de papel. Vocês vão macerar as folhas de cáscara e misture com a bebida que a pessoa consome. Pega a bebida, coloca lá numa vasilha de ágata, ou num balde, numa vasilha de vidro, e vai macerando as folhinhas de cáscara sagrada. Ramos, puxana. Macerou bem? A Renata, ele consome várias bebidas. Ah, é cerveja, cachaça, uísque, bebida destilada. Você pode misturar, tá? Mistura um pouco de cada bebida pra poder cercar a pessoa dentro desse vício. Ah, só consome cachaça. Ah, só consome cerveja. Ah, consome copão lá do Bandela. Vai lá, compra um copão e já deixa pra você poder fazer a magia. Dentro do alguidar, vocês vão colocar a farinha e a bebida que você preparou. Mistura tudo com a mão. Vai misturando aquele conteúdo todo até virar uma farofinha. Quando tiver bem fofinha, você acrescente as tiras de papel. Primeiro, vocês vão colocar só sete. Eu tinha pedido 14, né? Então, vocês colocam sete tirinhas de papel. E vai misturando e vai fazendo seus pedidos. Aí, vocês vão pegar aquele fígado de porco, vão abrir ele um pedacinho, né? Pega um punhal, uma faca, corta um pedacinho. E coloca o nome da pessoa lá dentro. Colocou? Aí, vocês vão pegar aquela linha preta e vão começar a enrolar. Enrola, enrola, enrola. E vai pedindo pra entidade. Qual que é a entidade? Tranca a rua de baré. Vai pedindo a entidade pra que a pessoa tome nojo da bebida, que seu corpo não aceite mais essa bebida. E aí, você vai e coloca o fígado de boi. Você enrolou todo com linha preta. Dá um nozinho, fecha bem. Coloca aquele fígado em cima dessa farofa que você preparou. Aí, vocês vão pegar essa farofa, né? Esse alguidar. Vão acender uma vela de sete dias. Branca. E vão pegar outra vela de sete dias. Preta. E vão colocar em volta do alguidar. Uma de sete dias branca. Uma de sete dias preta. E vão firmar pra seu trancar rua de baré. Que livre essa pessoa do hábito e do vício de beber. Que o corpo rejeite a bebida. Que o espírito não esteja mais obsediado pra manter aquele consumo, aquele vício. Que a pessoa tome nojo da bebida. Que ela se cerque de segurança pra poder se livrar daquelas amizades. Que tire aquelas pessoas do caminho dela. Que ela não tenha força e nem paz. Enquanto ela estiver consumindo aquela bebida. Que ela não tenha coragem de ir até o bar pra poder fazer o uso da bebida. Que ela evite lugares, pessoas, circunstâncias. Entrega pra seu trancar rua e vai fazendo o pedido. E aí pra que essa pessoa tome nojo. Apagou sete dias. Apagou a vela sete dias. Vocês vão ter que pegar esse alguidar com a farofa que foi feito, né? O coração de porco. O fígado de porco, né? O coração de fígado de porco. Desculpa. Faço tanta amarração que eu já tô falando que é coração de porco. O fígado de porco. E vão levar até o pé do morro. Ah, eu não tenho pé de morro. Então você coloca na entrada de uma favela. Que seja subindo. Uma comunidade. Tem aquele escadão, tem aquele morro lá. Bem alto. Vocês pedem licença ali na encruzilhada. E faça a oferenda lá e entrega pro seu trancar rua de embarelo. Dê as costas e vai embora. Se puder deixar lá um copinho de marafo, né? De cachaça. Um cigarrinho para a entidade. Pode. Do contrário. Você só entrega. Firme seu pensamento. Bate um paó. Três vezes. O alguidar no chão. Dá as costas e vai embora com fé e segurança. Gente, magia não tem tempo. Mas precisa de insistência. Ai, Renata, eu fiz. Tem um mês, dois, três, quatro meses e não deu resultado. Se você sentir no coração, reforce. Faça quantas vezes for. E sempre que puder, dê um agrado pra trancar rua de embarelo. Sumir com esse vício da pessoa. Tá bom? Insistência. Persistência. Joelho no chão. Vela na mão. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigado.